O chapinho faz um a um E aí galera do canal Fê Frango Pro Pelixa? Xerigachó mais um vídeo pra você do canal Fê Prado Porra! Xerigachó galera, é o seguinte Hoje eu vou deixar 5 coisas que você faz Que você deixa de ganhar peixe Ou seja, evite fazer as coisas que eu vou te dizer agora Tá, Xerigachó galera Seguinte, primeira dica aí pra vocês É não usar bomba direito Todo mundo chama que tem que usar bomba Então é o seguinte Segunda dica aí que eu tenho pra vocês é Misturar as paradinhas com o GH Terceiro fato aí da dica É o compromisso De tomar as bombas Galera, se liga só A quarta dica aqui é simples Eu tô deixando pra vocês, Xerigachó nada Mas tem que comprar as bombas pra que xer Senão não tem como né A quinta dica aí é uma dica que realmente Vai fazer diferença pra você Por exemplo, você treinou bonitinho Chegando a sexta, chegou no sábado Mano, tem que ir pra balada Não adianta nada fazer academia Aí galera, seguinte Chegando aí pra mais um dia Mais um treino E vou ter que falar uns bagulho aí pra vocês Que tá tomando uma proporção muito grande A galera tá spamando aí no meu Insta Falando aí que tô peinando no treino E vou pedir aí pra vocês Parar de fazer isso aí Que tá ficando chato já Salve rapaziada Japa morto na parada Tamo aí de volta no canal Hoje eu vim fazer meus pastéis de frango Pra dieta E vou tá mostrando tudo bem direitinho E pra gurizada Fala galera Do Narinária E hoje tá fazendo um vídeo mais ansioso Pra fazer Aí Comendo bagulho de boi Aí Conseguimos importado Parabéns aí pra quem tá falando Que tô peinando Sua porra mesmo Vou matar todo mundo Salve rapaziada Japa morto na parada Hoje vai ser pastel day Aqui na lancheria do sul Tamo falando aí muito Que o tempero aqui do Pastel de frango é Então galera Agora vou pôr um somzinho Pra dar uma animada né Pra ir pro treino Tá ligado Então rapaziada Tô com um problema aí Que tô sem patrocinador Então Não sei o que que eu vou fazer aí Mas Eu sou Eu não desisto Tá ligado Eu vou pra cima Que não tem Que não caça com pastel de frango Caixa com pastel de carne Carabeza O que importa é Ter o pastel aí E ir pra academia aí Isso aí Quem tiver patrocinar aí No pastel de frango aí Que é o que eu mais gosto Chama aí no directo Então galera É isso aí Mais um vídeo finalizado Deixa o like aí Que dá bastante trabalho Fazer esse vídeo Mas eu gosto muito de fazer Se inscreve no canal aí Mostra pro amigo Manda aí pra gurizada E mano Deixa o like por favor aí Só pra eu saber Se a gurizada tá gostando Ou não do vídeo Isso aí Falou